O Seu Amor Renos que nem riqueza Asa do meu destino Clareza do tino Pétala De estrela caindo Bem devagar Oh, meu amor Viver é todo sacrifício Feito em seu nome Quanto mais desejo Um beijo, um beijo seu Muito mais eu vejo Gosto em viver, viver O ser exato O amor não cabe em si O ser encantado O amor revela-se O ser amor Invade e viva O Seu Amor Reluz Que nem riqueza Asa do meu destino Clareza do tino Pétala De estrela caindo Bem devagar Oh, meu amor Viver é todo sacrifício Feito em seu nome Quanto mais desejo Um beijo, um beijo seu Muito mais eu vejo O gosto em viver, viver O ser exato O amor não cabe em si O ser encantado O amor revela-se O ser amor Viver é todo E o amor O amor Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor invade E fim